Galera, é o seguinte, eu e a Bela estamos indo para Ribeirão e a gente vai comprar a cadeirinha de alimentação. A cadeirinha de alimentação do Noah. Que é o seguinte, eu estou ainda na dúvida, se eu compro a cadeira para ele poder fazer as refeições junto com a gente ou se a gente compra só aquele suporte, sabe aquelas cadeirinhas que você pega e leva para os lugares? É, que você amarra ela na cadeira normal. Você coloca na cadeira normal. Eu estou pendendo para a cadeira normal já com a cadeirinha, porque eu coloco aqui, levo na Florinda, levo lá na casa da mãe da Bela, enfim. Não sei ainda qual que eu compro, na verdade nós não sabemos ainda qual a gente compra. A gente vai lá ver, vamos ver os modelinhos. E estamos ansiosos para o Noah poder fazer as refeições dele no mesmo altura que a gente. Eu vou levar ele aqui amanhã para comer a frutinha no café da manhã. Gente, eu tenho certeza que ele vai amar, por quê? Porque o Noah já entrou num período que ele não quer ficar mais deitado, ele não quer ficar mais no colo, ele é independente. Ele quer ficar ali ouvindo a conversa e tal, o que o pessoal está falando, participando de tudo, né? Bora! Tá crescendo o nosso menino, né?